olá aí amigo rádio amador ou rádio bx né segue uma solução aqui que é o sonho dos rádios amadores ó nós você tem uma antena móvel aqui que é transformar ela numa antena fixa ou dipolo ou plano terra aqui nós temos uma antena aqui ó dual band tá então você o nosso suporte aqui nós desenvolvemos aqui que é lançamento tá você fixa aqui sua antena móvel aqui ó vai ter um conector de um hf do outro lado aqui ó e aqui você vai roscar o seu cabo e ligar no seu rádio e ela tem por ser que eu quatro furinhos foi bem pensado pra isso também não quatro furos aqui que distantes tá que vai com aço inox também para fuzir aço inox para você fixar suas suas varetas aqui e com isso você transforma essa antena aqui ó em uma antena plano terra ou se você desejar você pode fixar pegar uma de exemplo aqui uma somente aqui ó um dos pontos aqui você transforma sua antena em uma antena dipolo ambas tem ótimos rendimentos tá bom gente é isso aí ó só mais um pouquinho agora da base é uma base de alumínio então produto de alta qualidade feito para durar mesmo acompanha aqui duas abraçadeiras de aço zincado para ficar no tempo ela suporta que um cano aqui de três quartos aquele mesmo que usa em tvs né parafuso que prende o conector aqui ó ele é zincado também para ficar no tempo e os quatro que vão acompanhar o produto aqui são de aço inox também tá aliás esse aqui perdão é aço inox não é zincado aqui é aço inox para ficar no tempo mesmo para aguentar chuva aí enfim que vier aí ó feito para durar uso profissional tá bom nosso lançamento aqui e vamos deixar aqui embaixo aqui ó vamos deixar aqui embaixo aqui o link aqui para você poder adquirir o produto tá financiado de forma de cartão de crédito e aproveitando e se inscreva-se no nosso canal aqui embaixo aqui e deixe seus comentários tá bom então são produtos de alta qualidade para nossa engenharia aqui eu trouxe até alguns exemplos aqui ó aqui é uma antena dual band mas tem aqui para uso de px ó antena bobinada para px ou antena para radiodifusão a circula bem maior que a de px ó e é feito para durar mesmo tá bom gente muito obrigado aí espero ter ajudado aí e agradecer você perder um pouquinho seu tempo ver nossos vídeos aí e até a próxima aí um abraço aí tchau tchau